Música Quase que morreu Acaba morrendo, tá quase morrendo Não percebendo Samba balança de um lado do mundo Um dia de diferente pra frente da paz Gostando a meio doce, como entorno entre os pés No afro-curbano, vai complicando Vai pernicando, vai, vai, vai Me tocando, vai sem descanso Vai, 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 vai Pobre samba, meu Volta lá pro povo e pede só por onde ele nasceu Pra não ser um samba, pode mais Não ser um samba, pode mais pra gente pra cá Vai ter que se criar pra poder se lidar, doei Vai ter que se criar pra poder se lidar, doei Tchau 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 Tchau